Você jamais saberá, querida, A falta que você faz em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém, Ele não quer que eu seja de mais ninguém, Até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você, Comigo, não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar, você vai estar, E nas noites eu vou te sonhar, Eu vou ter sempre você em mim. Você jamais saberá, querida, A falta que você faz em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém, Ele não quer que eu seja de mais ninguém, Até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você, Comigo, não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar, você vai estar, E nas noites eu vou te sonhar, Eu vou ter sempre você em mim. Eu não quer que eu grave, Eu não me... A CIDADE NO BRASIL